Fala pessoal, então, continuando aqui os combates dentro do Fight Music Show, que era uma luta que eu gostaria de ter trazido, né? Estamos aqui fazendo esse conteúdo pra vocês, é a do MC Gui e o Nego do Borel por algumas partes técnicas, porque eu sempre tento trazer alguma coisa que seja basicamente uma visão um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver na internet, assim, porque, assim, desculpa falar, né? Mas é um pouco raso demais, certo? Então, quando eu me disponho a trazer uma luta, eu tento trazer alguma coisa mais, assim, abrangente, profunda e minuciosa dentro da parte técnica. Eu acho que é uma premissa que eu sempre tive aqui no canal, vocês sabem disso desde o início, e eu nunca vou quebrar isso, certo? Então, ao mesmo tempo que estamos assistindo o Nego do Borel contra a MC Gui, Eu acho que o MC Gui, quando ele teve uma coletiva de imprensa com todos os outros lutadores, ele teve uma frase assertiva demais, que foi quando ele disse que o erro do Nego do Borel seria tentar nocautear o Gui nos primeiros 1 ou 2 rounds. E ele não só estava 100% certo, como o Nego do Borel realmente tentou fazer isso e comeu o gás dele nos primeiros 4 minutos de luta, né? Porque eram 6 rounds de 2 por 1 de intervalo, né? 1 minuto de intervalo. E, com certeza, eu visualizei isso. O que eu posso dizer sobre os dois? Primeiramente, o Nego do Borel não é ruim, ele tem um cruzado de esquerda muito bom, ele é um cara rápido, ele dá jabs na linha de cintura e tenta conectar alguns golpes em cima. Então, ele tem os fundamentos do boxe muito... Não digo solidificados, porque vai demorar muito tempo para que ele consiga fazer isso, porém, é sólido a ponto do tempo de treino que ele teve. Então, ele possivelmente tenha tido um treinador, assim, de calibre, né? Para poder ter colocado ele no ringue dentro dessa maneira. Ele exacerbou no gasto de energia, facilmente e nitidamente foi, assim, simples de ter percebido isso. Mas, ao mesmo tempo, o MC Gui, ele não caiu nas armadilhas, ele utilizou a envergadura, ele deu muito jab, e a mão direita dele, sempre que ele dava jab, a mão direita sempre esteve no lugar certo. Eu acho que foi porque eles devem ter visto alguma coisa do Nego do Borel, do tipo, olha, o cruzado dele é perigoso, o resto não é tanto. Então, assim, vai dar jab no cara? Meu irmão, não tira a tua mão direita do cantinho aqui, do teu maxilar aqui, na parte direita, para não ser surpreendido com o cruzado de esquerda, principalmente no início dos rounds, certo? O Nego do Borel baixava muito a cabeça e fazia sempre o mesmo pêndulo da direita para a esquerda. Então, ele respeitou o quê? O direto do MC Gui, certo? Então, eu acho que essa foi a premissa da luta, né? Foi o cruzado de esquerda do Borel contra o direto de direita do MC Gui. O primeiro que pegasse iria fazer a diferença na luta. Foi o que aconteceu, o cruzado de esquerda não pegou, ó, exatamente esse. O cruzado de esquerda não pegou no MC Gui e o direto de direita não chegou a pegar em cheio, porém, chegou potente. Cara, eu não tô... Foi sem querer o que eu falei agora. O timing da edição, eu tô fazendo em cima, tá? Não tão fazendo eu falar para depois ter a edição, é ao contrário. Então, tipo assim, mano, isso aí que vocês viram agora comprovou o que eu disse. Dito isso, fiquei muito feliz com o desempenho do MC Gui. E não acho o Nego do Borel ruim, acho ele bom, meio estabanado, meio doidinho, mas ele não é ruim. Mas eu acho o MC Gui bom. E digo isso com convicção, por quem tem experiência. E eu já tinha visto que o MC Gui é piloto de carro, né? Acho que é estocar, alguma coisa assim. Isso requer frieza, adrenalina, né? Competição, certo? Não é a mesma coisa que tu cantar, é um pouco diferente. Eu sei por experiência própria, que eu também até, inclusive, corro de carro de arrancada. Assim como o MC Gui. Mas ele corre em pista. Então, são coisas que acabam configurando e moldando a tua personalidade em diversos momentos de adrenalina. Então, eu acredito que isso que aconteceu com o Gui... Eu já sabia que ele não era esse playboy que pintavam ele. E muitas pessoas pintavam o Nego do Borel como o cara da favela. Pá, 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 pá. Não, não, não. Desculpa. Eu já tinha visto que isso não era verdade. E isso entrou dentro do ringue. Tanto que o Nego do Borel foi novato. Foi amador. Utilizou uma estratégia errada. E o MC Gui, ele se ateve na sua estratégia. Na sua personalidade. Ele não tremeu na base, né? Como se fosse dizer isso. Não estou dizendo que o Nego do Borel tremeu na base, tá? Mas ele se afobou um pouco e acabou gastando ali o combustível dele um pouco antecipadamente. Tanto que o MC Gui é um cara mais pesado, mais alto. Soube usar envergadura e acabou conectando golpes um pouco mais fortes. Beleza? Então é mais ou menos por aí. Fico feliz pelo MC Gui. Espero que ele volte. Inclusive ele pesa meu peso, tá? Se quiser lutar comigo, beleza. Mas enfim, vou ter que ganhar um pouco mais de seguidor pra conseguir chamar a atenção do Gui. Porque o Gui é bem maior. Mas enfim, é isso. Achei legal, gostei. São caras jovens. Eu espero que o Nego do Borel não desista. Eu acho que ele pode fazer coisas mais legais. E é isso. Parabéns ao Mamabrito e a todo mundo que está envolvido aqui dentro do evento. E mais um combate aí que foi uma coisa legal. Foi um marco brasileiro. E eu acho que isso aí vai cada vez mais crescer. A ponto de pessoas influentes que lutarem umas contra as outras para selarem suas diferenças. Osso. Vou interromper aqui pra fazer você ganhar um dinheiro fácil fazendo uma coisa que você já faz no seu celular. Assistir vídeos no TikTok, no Instagram, ver vídeos no YouTube e ver notícias ou matérias em sites. Tudo isso dentro do mesmo aplicativo. Que ele inverte a situação de como que ele faz os pagamentos. Aqui você me paga para me assistir pulando os anúncios. Mesmo assim você me paga ali alguns centavos para cada vídeo que você assiste comigo. E em outra plataforma é a mesma coisa. Só que aqui na nossa plataforma parceira é o contrário. Eles pagam para você ficar dentro do aplicativo vendo vídeos ou vendo notícias. Eu como eu falei fico no esporte. E quem gosta de ficar vendo vídeos curtos de TikTok e de Instagram é a mesma coisa. Só que lá inverte-se a maneira que eles utilizam a plataforma. Eles te pagam para você ficar lá e se acostumar a fazer o que você já faz no seu celular. Só que dentro do aplicativo deles que o link está aqui na descrição. E nós somos parceiros e temos aí um código para você se cadastrar e ganhar bônus de boas-vindas. Basicamente é isso. E agora para finalizar tenho aqui alguns pics de retiradas de 100, de 50, de 20, de 5, de tudo mais. Que eu quando não estou usando meu telefone eu deixo alguém navegando e assistindo tudo lá. E quanto mais hora você passar lá mais dinheiro você ganha. Tem gente que vai ganhar 10 reais, 5 reais, 2 reais, 15 reais, 50, 100. Depende do tempo que você passar lá. É só se acostumar a fazer o que você já faz. Só que no nosso aplicativo aqui parceiro. O link está na descrição com o código de boas-vindas para quem vier da CFX. Então clica. Acho que não tem para iPhone infelizmente. Mas para Android tem. Então não perde seu tempo e faça seu dinheiro curtindo vídeos. Valeu. Tchau.